Paz, meu coração procura mais um amor Um amor que me satisfaz Venha aqui ser meu abrigo Pra nunca mais sofrer, não mais ter que chorar Em meus braços, no meu coração Vou te esperar Sonho me encontrar Eu já vou te esperar 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 Eu já disse Esqueci-me. Você já irá Eu já fiz Eu já fiz E o que você pensou e nunca que me mostrar Fez minha alma me inocente Fez minha alma me inocente Fez meu coração procura para o amor Não há qualquer vida desfaz Vem aqui ser meu abrigo Eu quero clama também Não vai ter que chorar Em meus braços ouvindo a canção proliferar O sonho de encontrar com o que você nunca pensou E o teu sorriso me mantém aqui aonde vou E levo amor e trago o que te faz feliz Olho pro céu, vejo o sol se esconder Anjos e o céu fazem prevalecer Amor, meu amor Meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto